um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos ao programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no ar. Estamos aqui juntos com a equipe maravilhosa, a Luísio Guegino, a minha direita, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. À esquerda, Deusa Nogueira, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. E lá na ponta esquerda, ela que já estava há muito tempo ausente do programa, mas hoje ela nos dá alegria de estar de volta. Berenice Lima, seja bem-vinda. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E vocês devem estar perguntando, cadê a Maria de Fátima Miranda? Pois é. Maria de Fátima Miranda já está em ritmo de carnaval. O bloco, ó, quem quiser sair no bloco de Maria de Fátima Miranda, o bloco é Fora da Caridade, Não há Salvação. Esse bloco é bom, hein? Excelente. É, vamos sair nesse bloco aí com Maria de Fátima Miranda, Fora da Caridade, Não há Salvação. O nosso tema de hoje é esse, é o carnaval na visão espírita. É um tema que muita gente fica incomodada, fala assim, mas o espiritismo não pode nada, o espiritismo é muito sério. E a pergunta hoje é, o espírita pode brincar carnaval? Então nós vamos analisar isso, a luz da doutrina espírita, tentar entender o que significa o carnaval, qual deve ser o comportamento esperado de um espírita. E estaremos aqui com a Luiz Igigino, a Deusa Nogueira e a Berenice Lima. Se você quiser, e seria ótimo, participe do programa, o telefone já está aberto, 3386 1400, 3386 1400, a Xelinha já está lá prontíssima para atender vocês, pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp no telefone 984867633, 984867633. pode participar também pelo site da Rádio Rio de Janeiro, você pode nos ver, nos ouvir em rádio-rede-janeiro.am.br, vai lá na opção do menu, ouça ao vivo ou veja ao vivo. Isso também vale para quem está nos assistindo ou quiser nos ouvir pelo seu smartphone ou tablet. Basta entrar no site da Rádio Rio de Janeiro e ir na opção do menu, ouça ao vivo ou veja ao vivo. Mandar também um grande abraço a vocês que nos acompanham pelo seu radinho de pilha. Essa semana tivemos aqui a visita de amigos do Clube da Fraternidade, o pessoal brincou bastante, porque muita gente escuta a Rádio Rio de Janeiro com o seu radinho de pilha. Falávamos hoje sobre a grande audiência da Baixada Fluminense, lá preponderantemente são os radinhos, o pessoal sempre manda foto aqui, tem cada radinho? Tem, agora tem uns lindos. É, micro-sist, enfim. Aí ainda tem gente que vem brigar, que diz que o meu rádio não é de pilha, é elétrico. É, então tá bom que você é chique. E agora tem elétrico, bateria que pega ele, mas beleza. Não importa a maneira, importa que você escute a Rádio Rio de Janeiro, seja pelo seu radinho, seja pela internet, no seu tablet, no seu smartphone, você que tá aí no Facebook. É, temos aqui as câmeras, botaram uma câmera nova, Luiz Guigino. Agora a câmera, você vai ficar mais bonito ainda, ó, tem uma câmera nova aqui, para que vocês possam nos ver bem e acompanharem como se estivessem aqui dentro do estúdio. Mandar um grande abraço pra esses amigos do Clube da Fraternidade, que tiveram aqui na rádio. Foi uma grande alegria recebê-los e é importante, faremos outros eventos como esse, pra que vocês que participam, possam verificar o que é a realidade da Rádio Rio de Janeiro por dentro. A quantidade de trabalhadores, de pessoas que estão aqui lutando para levar um conteúdo de qualidade para todos vocês. E mais do que nunca, todos que estiveram aqui, viram e falaram, tiveram oportunidade de falar no microfone da importância de vocês estarem juntos, de vocês contribuírem com a Rádio Rio de Janeiro, que é aquilo que vocês acreditam. Se você acredita no conteúdo que a Rádio Rio de Janeiro está levando, desse trabalho de salvar vidas, de ajudar pessoas que estão em sofrimento, participe do Clube da Fraternidade, contribua com a Rádio Rio de Janeiro, porque a rádio precisa da sua contribuição para se manter firme e forte. Não é isso, Berenice Lima? É isso aí. Aliás, nós precisamos da rádio, né? Porque a rádio realmente é um alimento para a nossa alma quando nós estamos bem. É o remédio para as nossas doenças íntimas, porque nós todos aqui nesse programa de reencarnação, nós precisamos de tanto auxílio, de tanto alimento e de tanto remédio. Então eu acho que nós precisamos da rádio. Eu acho que é uma questão até de saúde espiritual. Com certeza. Deusa? É, a gente tem que concordar pela própria vivência, né? Como essas ondas, quando fala ondas amigas, essas ondas penetrando a casa da gente, né? A alma da gente, como a ambiente, como a ambiência muda. E às vezes até, eu já tive relatos, até de vizinhança, que a pessoa sintoniza, escuta da casa do vizinho alguma coisa e se interessa em saber que rádio é essa, né? E a partir da rádio a pessoa toma contato com uma realidade diferente que é a que a doutrina espírita nos traz, né? No nosso programa mesmo, né, Deusa? Exato. Nós recebemos, às vezes, e-mails, até cartinhas. Qual o programa? É, nós estudamos as obras de André Luiz, né? E que agora voltou ao horário original, desde 2005 que nós temos esse programa, né? Temos esse programa, que é de 11 às 11h30. Então, nós recebemos, até hoje ainda, cartinhas. Não só e-mail eletrônico, mas cartinhas também, falando que quantas palavras lidas por nós, quantas orientações dadas pelos espíritos, quantos assuntos da doutrina espírita salvaram vidas. Exato. Nós temos, assim, muitos depoimentos. Então, mostra que realmente nós precisamos da rádio. E se a gente está tocando sempre nesse assunto com vocês, porque a rádio precisa honrar com seus compromissos, precisa honrar com seus funcionários. E para isso, somos nós, aqueles que precisamos da rádio, nós espíritas, que temos que estar juntos nesse momento contribuindo. Não é, Luiz Igigino? É. A rádio de Janeiro assume uma importância muito grande, porque ela nos traz esclarecimentos sobre a doutrina. E a proposta da doutrina espírita é, primeiro, nos esclarecer, para que nós, entendendo, possamos adotar, assimilar e praticar. Então, esse é um papel muito importante. E a rádio de Janeiro, ela tem uma característica que nós sempre repetimos, é a emissora da família. Porque a qualquer momento nós podemos ouvir, sem qualquer outra preocupação, os conceitos, os esclarecimentos que aqui são emitidos e que nos ajudam, sobremaneira, no nosso caminhar. Já tem a gente aqui, ó, Ivone lá do Camorim diz, boa tarde, estou adorando as mudanças que foram feitas na programação da Rádio Rio de Janeiro, parabéns. É isso aí, nós estamos tentando melhorar cada vez mais para levar a doutrina espírita, levar um conteúdo de qualidade, como disse a Luiz, é a rádio que toda a família pode ouvir. E hoje, claro, teríamos que falar e temos que falar sobre o tema do momento, que é o carnaval. Vamos ler aqui uma página, que está no livro Nas Fronteiras da Loucura, do médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Essa página traz a fala de Dr. Bezerra de Menezes sobre o carnaval. É uma fala que talvez surpreenda muitas pessoas, mas que nós temos que analisar com muito respeito e cuidado, vindo de um espírito da seriedade e da doçura de um Bezerra de Menezes. O livro, nesse trecho, diz o seguinte, prosseguir o carnaval, o livro Nas Fronteiras da Loucura, conta um carnaval no Rio de Janeiro. Os bastidores espirituais de um carnaval no Rio de Janeiro, provavelmente na década de 80. E determinado trecho diz o seguinte, prosseguir o carnaval e a cidade regurgitante era um pandemônio, multidão de espíritos que se misturava à mole humana, em excitação dos sentidos físicos. Dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças, cuja iluminação, embora feérica, não conseguia vencer a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Grupos mascarados eram acolitados por frenéticas massas de espíritos voluptuosos que se entregavam a desmandos e orgias lamentáveis, inconcebíveis do ponto de vista aterreno. Algumas entidades atacavam os burlescos transeuntes tentando prejudicá-los com as suas induções nefastas. Outras buscavam as vítimas em potencial para alijá-las do equilíbrio, dando início a processos nefandos de obsessões demoradas. Muitas pessoas fantasiadas haviam obtido inspiração para suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores do além. Aliás, as incursões aos sítios de desespero e loucura são muito comuns aos homens que se vinculam aos ali residentes pelos fios invisíveis do pensamento, em razão das preferências que acolhem e dos prazeres que se facultam no mundo índio. A sucessão de cenas deprimentes umas e selvagens outras era constrangedora, o que mereceu de Dr. Bezerra de Menezes o seguinte comentário. Diz Dr. Bezerra, Grande expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródomos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores, natural que se permitam nestes dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com entidades que lhe são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus, preferindo agora Baco e os seus assessores de orgia ao amigo afetuoso. Olha a frase do Dr. Bezerra de Menezes, eu vou repetir. É de lamentar, porém, que muitos de nós, nos dias normais, nos apresentemos como discípulos de Jesus, preferindo agora, nesta época do Carnaval, o Deus do Carnaval, representado por Baco, e os seus assessores de orgia ao amigo afetuoso que é Jesus. E vamos parar por aqui. A Luísa Guigino, a pergunta da produção do programa é que os nossos ouvintes devem estar lá pensando. Afinal de contas, o espírita pode brincar o Carnaval? Ou é errado? Não, a sua pergunta já favorece uma resposta mais objetiva. O espírita pode brincar o Carnaval. Agora, pode brincar o Carnaval. E o Carnaval, certo, nós temos que entender que hoje em dia se tornou um conjunto de atividades que são, na realidade, orgias. Então, nós vemos aqui, nós não julgamos nada. E nós apenas nos valemos dos ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Nós selecionamos aqui quatro chamadas que a espiritualidade nos traz. A primeira delas, o Dr. Bezerra de Menezes, você já citou aqui, nas fronteiras da loucura. Quando ele nos relata ou nos chama a atenção das moléstias graves que se instalam, comportamentos morais, distúrbios afetivos, quebras financeiras, homicídios, três variados, suicídios alucinados, infarto e morte, desencarnação por abuso de droga, época de maior índice de crimes. Isso aí, Dr. Bezerra de Menezes chama a atenção com relação a isso. Isso não é brincar carnaval. Nós vemos o Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, que diz que no carnaval são intensificadas atividades de socorro a encarnados e desencarnados, desenvolvidos por grandes equipes espirituais sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes nos dias de carnaval. Então nós vemos, se a equipe de socorro tem que ser intensificada, é porque nós precisamos desse socorro, porque nós abrimos a condição para que ele se apresente. Emmanuel nos diz o seguinte, nenhum espírito equilibrado em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. E, finalmente, Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos traz uma página que diz comportamentos autodestrutivos, em que ela frisa para nós essa busca incessante de uma felicidade, entre aspas, efêmera, que é procurada num carnaval, mas que tem consequências que vão perdurar durante bastante tempo. Então, carnaval, quatro dias de alegria, entre aspas, consequências, muitas vezes, para o resto da vida. Ouvimos aí a Aloysio Guigino, vamos ouvir agora a Deusa Nogueira. E aí, Deusa, o espírita pode brincar carnaval? Bem, a gente lembra de Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, não é? Já acertaram aqui. E aí, cada um tem que parar, né? A nossa questão é do autoconhecimento e da gente parar. E da gente ver os limites, não é? Da gente. E tem uma, no Pinga Fogo, num daqueles DVDs, tem uma prece de Chico que fala assim, Chico Xavier, Senhor, livrai-me de mim mesmo. E emana numa outra página, ele fala, que a gente tem que ter muito cuidado, porque nenhum de nós poderá afirmar com segurança onde nossos pés tropeçarão. Então, na verdade, a doutrina, ela não proíbe nada. Mas a doutrina, ela avisa o nosso progresso. Ela avisa, ela está focada na nossa educação moral, nosso crescimento. E aí, eu tenho que começar a usar meu livre-arbítrio para selecionar o que é que me leva a ser verdadeiramente feliz. O que é que me leva a crescer? Qual é o investimento que eu estou fazendo para mim mesma? E quais são as escolhas que me levam a desgastar, me perder? E até quando o Aloysio fez a leitura, né? Que às vezes você se compromete por uma vida, eu iria além por algumas encarnações. A gente, às vezes, faz associações que vão nos comprometer longamente. Então, é para a gente parar e meditar. Já que a doutrina é uma doutrina de reflexão. Vamos ouvir agora Berenice Lima. Berenice, o povo quer brincar carnaval e diz que a gente está desanimando eles. E aí, Berenice? Olha, essa expressão, brincar carnaval, ela é muito apropriada, porque é uma grande brincadeira, quando, na verdade, nós temos um planejamento reencarnatório para levar a sério. E este é um momento que muitas pessoas esquecem do seu compromisso com a vida e vão brincar. E nesta brincadeira, ele leva tanto para um lado da irresponsabilidade, porque essa palavra brincadeira fica repercutindo no nosso cérebro e a gente vai apenas associando como isso é uma brincadeira, isso é uma festa. E vamos pegando palavras significativas e vamos empregando ali, e vamos justificando algumas coisas. Tem um livro, que é do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade do Divaldo, que se chama Sexo e Obsessão. É muito, muito, muito interessante, porque ele vai contar um desmantelo de uma colônia espiritual nas trevas focada nas questões sexuais. E quem é que mantém essa colônia nas trevas? Quem? Nós, os encarnados, que ao dormir, o corpo fica dormindo e saímos em desdobramento, levando todos os devaneios, levando todas as questões sexuais na nossa mente, frequentamos essas colônias e damos o nosso fluido para que construa e se perpetue essa colônia no mundo espiritual. Então, ele estava falando que era um momento assim que ia haver um desmantelo. Inclusive, Calígula, o Marquês de Sade, eram espíritos que estão à frente dessa colônia. Então, muito interessante, sabe quem mais frequenta essa colônia? são as pessoas envolvidas com o carnaval. Porque ele vai descrevendo a chegada, o que acontece na colônia. A colônia acontece 24 horas, ininterruptas, um desfile de bloco carnavalesco pela colônia. Com carros, muitas das vezes, carros em formato de genitálias. E aquele é um verdadeiro carnaval 24 horas. Onde ela fala, o espírito fala, o Manoel Filomeno Menada fala, que muitas inspirações do nosso carnaval vêm dessas colônias. E aí, nós vamos ao ano de 2004, se eu não me engano, quando o Joãozinho 30, ele fez um carro alegórico para sair com várias pessoas nuas simulando sexo. Em cima de uma frase que ele explicou, a frase dele foi assim, não, este carro é um carro sério, porque este é um carro que se refere a Deus quando fala, crescei e multiplicai. Então, usando uma frase, colocando, tirando de um contexto e colocando no outro, e alegando sempre que era apenas uma brincadeira de carnaval. Quando, na verdade, é um momento que a gente tem que levar muito a sério a nossa vida, toda vez que uma sociedade abre as portas para as trevas. Então, que cada um se cuide, que cada um leve muito a sério a sua vida quando a sociedade estabelece que aquele é apenas um momento de brincadeira. Olha, o pessoal aqui já está convidando para os blocos, né? O bloco de Maria de Fátima Miranda vai sair fora da caridade, nossa salvação, e a Francisca Liduína da Silva convida, ela diz, meu bloco de carnaval será no bloco do 35º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos, dias 3, 4 e 5, de 8h30 às 13h, no Centro Espírita Leão Denise. Isso, uma beleza, olha aí, a gente pode falar, É o bloco do teu centro, né? Do meu centro. Aliás, né? A gente até aproveita para convidar, teremos esses dias todos, o tema é Nascer, Morrer, Progredir Sempre, a gente está nesse 150 anos de Kardec, né? E vai ser um encontro, assim, muito interativo, né? Com oficinas, com escolhas, bem variado mesmo para todos nós. É, legal, ó. Mandar um abraço aqui para a Vera Pestana, o Ricardo do Bairro do Rocha, diz que essa rádio é muito importante em nossas vidas, com certeza, meu amigo. Nós, como disse a Berenice, muito bem, nós precisamos da Rádio Rio de Janeiro. Rafael Vale, um grande abraço para você também, está fazendo aqui comentários sobre o tema. O Augusto de Irajá está falando de uma igreja evangélica que tem um bloco de carnaval. É até um tema interessante, conversávamos antes do programa, questiona-se muito das casas espíritas não trazerem, até para atrair mais público, mais jovens, ritmos como samba para dentro da casa espírita. Como é que é isso, Aloysio Guiggino? Algumas religiões tem, nós sabemos e não estamos aqui para julgar, mas nós sabemos que algumas religiões trazem sambas, pagodes para dentro das suas instituições. O centro espírita pode também trazer o samba, o pagode para dentro da casa espírita? não deve. Poder pode, tudo posso, nem tudo convém. Não foi isso que você falou aqui? Foi, meu irmão Paulo. Pois é. Então, a gente vê o seguinte, essas maneiras de atrair o pessoal muitas vezes pecam pelo desvio da finalidade de uma casa. A finalidade de uma casa é a gente refletir, a gente meditar, a gente aprender, a gente ter oportunidade de praticar, e não da gente vamos dizer, tornar aquele momento um momento de diversão que muitas vezes descamba para um descontrole. Então, não é um local adequado. Não quer dizer que não possa, não deve. Agora, com relação ao carnaval ainda, a doutrina dos Espíritos mais uma vez nos demonstra o seguinte, nada proíbe, nada obriga, mas nos orienta. E é isso que nós estamos aqui conversando na busca desse equilíbrio e dessa orientação nesse período de extravagâncias que se tornou o carnaval. Cuidemos-nos agora para não lamentarmos depois. É, mandar também um abraço para a Eledir, né, que está aqui do Engenho Novo, Alice da Tijuca, mas quem aqui, muita mensagem, hoje vai ser o Deus nos acuda para tanta mensagem aqui, o Marcelo de Peabetá, um grande abraço, o Marcelo Wagner do Maracanã, mais quem aqui, esse aqui não botou o nome, Camilo do Engenho Novo, também um grande abraço, a gente vai tentando ler aqui o que for possível, mas pelo menos eu estou citando aqui a participação de vocês, a Valneia de Niterói, também um grande abraço, Anitta Lima de São Gonçalo, o Camilo está mandando um monte de mensagem aqui, um grande abraço para todos vocês, o Márcio Dutra, a Angela Madeira, a Angela Madeira vai sair no bloco Unidos do Netflix, agora veja um bom conteúdo, né, é, é, porque você vai ter sempre a opção, né, de brincar o carnaval ou pular o carnaval, pula, pula ele, faz outra coisa, Flávio Felipe, um grande abraço, está mandando participações aqui também importantes, Jorge Luiz do Carmo, grande amigo, divulgador da Rádio Janeiro, Vilma Santos, Flávia Monteiro, Cleide Moraes, Rosa Gonçalves, Sônia Leite, Carlos Roberto, mais quem aqui é muita gente, Sandra Helena, Denise Andrade, Cintia Nogueira, Cristiane Veiga, Alda Lúcia, Josefa Neto, um grande abraço, querida amiga, muito bom ter você aqui com a gente, Maria José de Lima, Rafael Vale, mais quem, mais quem, mais quem, Cristiane Teixeira, Nascimento, Carmen Lúcia Rocha, enfim, é muita gente, graças a Deus, que está aqui conosco. falando que vem aqui a Cláudia Avelino, dizendo que vai trazer um bolo e nozes para conhecer você. O Aloysio já está com o silô, né? Não, não estou não, mas vamos todos compartilhar. A fraternidade, né? Já, já vamos voltar com o segundo bloco, tem muito mais carnaval aqui na visão espírita, vamos falar se é possível participar do carnaval de uma forma saudável, como, o que dizem os espíritos sobre o carnaval, por que que os espíritos colocam que o carnaval é uma das épocas mais difíceis para a psicosfera de nosso país, enfim, será que o espírita tem que ser cisudo, tem que ser fechadão, ou ele pode ser alegre? Como ser alegre? Já, já no segundo bloco, Debate na Rio. Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro Na internet com você Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil, e em mais de 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita.gmail.com Manhã na Rio Alô, amigos, eu sou o Cláudio Ferreira, apresentador do Manhã na Rio, e estou aqui para falar para vocês que o Manhã na Rio está de cara nova, muito mais informativo. Nosso programa agora é de sete às oito da manhã, de segunda a sexta, e a gente pode se encontrar aqui pelos mil e quatrocentos AM no site rádioriodejaneiro.am.br e também na live, na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook Rádio Rio de Janeiro. Rádio toda a família pode ouvir Mulher Brasileira Oi, gente, aqui é a Adriana Souza, apresentadora do Mulher Brasileira. Eu quero contar uma novidade para vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário. Continuamos juntos de segunda a sexta, mas agora de oito às nove da manhã. Mulher Brasileira É, eu espero você em mil e quatrocentos AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Mulher Brasileira Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação Todas as quartas às três da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran Toda terça-feira às três da tarde Ouça o programa Esperanto A Língua da Fraternidade Apresentado por Givanildo Costa O programa divulga o esperanto além de dimensionar com profundidade a importância da língua internacional junto ao Evangelho e o Espiritismo Notícias Músicas Atividades diversas do Brasil e do mundo Noticiadas todas as terças-feiras às três da tarde Fraternidade para você Desrevido Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro com o programa Debate na Rio estou aqui na companhia de Aloysio Guigino Deusa Nogueira Berenice Lima Maria de Fátima Miranda como eu disse já está nos preparativos para o carnaval no seu bloco Fora da Caridade Não Há Salvação Quem quiser ir está convidado só ligar para a Miranda Tem os trabalhadores da Última Hora também Tem o bloco da Berenice os trabalhadores da Última Hora O bloco da Deus vai ser lá no Rio de Janeiro Progredir sempre tal é além E o seu Aloysio Guigino está todo mundo curioso aqui perguntando qual é o seu bloco Tem uma diversidade de fantasia Então está certo Misterioso Muitas reencarnações É misterioso É misterioso Estamos falando sobre o carnaval e como nós espíritas devemos nos portar diante do carnaval O que o espiritismo diz sobre o carnaval Lemos aqui no início a página de Dr. Bezerra de Menezes que Dr. Bezerra de Menezes traz para a gente no livro Nas Fronteiras da Loucura é onde ele faz uma reflexão forte no sentido de que nós não podemos nos dias do ano do dia a dia nos apresentarmos como discípulos de Jesus e durante o carnaval esquecermos disso Ele diz É de lamentar que muitos companheiros se apresentem nos dias normais como discípulos do mestre preferindo agora Baco e seus assessores de orgia ao amigo afetuoso É uma reflexão profunda de Dr. Bezerra para a gente parar e refletir Tem uma participação aqui que é da Camila Maria ela diz o seguinte Eu adorava o carnaval mas agora não consigo a vibração é pesada É interessante essa participação da Camila porque Allan Kardec no livro A Gênese no capítulo 14 lá no finalzinho do item 18 ele vai dizer o seguinte Os meios onde superabundam os maus espíritos são pois impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros perispirítimos como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais e no item 19 ele continua Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de uma reunião Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos É como uma orquestra um coro de pensamentos onde cada um emite uma nota Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de efluvios fluídicos cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual Como num coro musical cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição E lá no finalzinho do item 21 ele vai dizer As moscas são atraídas pelos focos de corrupção Destruídos esses focos elas desaparecerão Os maus espíritos igualmente vão para onde o mal os atrai Eliminando o mal eles se afastarão Os espíritos realmente bons encarnados ou desencarnados nada tem que temer da influência dos maus Tem tudo a ver com o que a Camila Maria trouxe pra gente Por quê? Muitas pessoas vão para um bloco de carnaval com ótimas intenções Querem brincar querem dançar se divertir de forma sadia saudável Mas infelizmente existe uma grande maioria que se aproveitam destes dias e destes momentos para o abuso do álcool de diversas drogas para promiscuidade sexual Como diz aqui Allan Kardec dependendo dos efluvios mentais daquelas pessoas que constituem aquela assembleia vai atrair espíritos que simpatizam com aquelas ideias e como a maioria está neste mesmo caminho Infelizmente Lê aí Aloysio a frase que você está separando aí Eu separei aqui da música de Caetano Veloso Atrás do tríelétrico só não vai quem já morreu Mas aí a gente acrescenta Atrás do tríelétrico também vai quem já morreu Então quem já morreu Berenice Lima também está ali É isso aí E como lidar com isso Se a gente não quer ter a companhia de determinados espíritos temos que buscar lugares onde nós sabemos que os bons espíritos estarão Uma vez eu escutei um seminário do Divaldo falando sobre essas questões É como você querer ir no pântano por mais cuidadoso que você seja no mínimo você sai com as solas dos pés sujos Porque o local por mais cuidado que você tenha é um local pantaneiro Então em qualquer ambiente que nós vamos mesmo porque nós ainda não temos essa grandeza moral propriamente dita de poder entrar e sair de qualquer lugar Nós ainda estamos tão envolvidos nas nossas questões humanas Hoje eu e a Deusa nós estávamos aqui gravando o livro Sexo e Destino que esse livro ele vai ainda ao ar em março Mas nós estávamos no capítulo 3 estudando uma situação muito, muito interessante que é um casal que eles vão numa boate Imagina, né? Tipo uma boate tipo aquele famoso inferninho do passado que tinha a parte de streptease que tinha a parte toda assim digamos assim do submundo com muita bebida muito cigarro onde as pessoas vão se encontrar os casais clandestinos e tal então o casal está ali e a frase do livro falava sobre os vampiros espirituais sugando os fluidos porque se nós somos energia se nós estamos produzindo energia o tempo inteiro os espíritos precisam dessa energia então eles vão sugar esse fluido e muitas vezes eles nos inspiram aos nossos pensamentos ainda que nós não temos a moralidade ainda adquirida para combatê-los e muitas vezes no nosso apelo mesmo físico ainda das nossas fantasias das nossas vontades dos nossos atropelos nós cedemos muitas vezes inspirados por esses espíritos produzimos essa energia e essa energia sugada daí ele vem falando nos vampiros e ele falando assim que neste local é um local de divertimento é um local onde as pessoas vão lá buscar é tanto que esse casal ele estava indo porque no final do dia ele estava cansado e ele queria beber um pouco relaxar e ele foi lá encontrar com a moça e tinha várias dançarinas lá também então a frase é assim falando sobre os vampiros e esse local que o mau gosto humano pretendia apresentar em nome da arte que ele falava que havia várias mulheres dançando várias dançarinas em nome da arte mas usando a arte por trás da arte totalmente uma manipulação da mesma forma que o João 1,30 usou uma frase bíblica para justificar um carro alegórico expondo o sexo explícito ali isso é jogada de marketing e muitas vezes nós despreparados vamos entrando no marketing e vamos deixando de realmente levar a vida séria nós temos nesse carnaval atual e já tivemos em alguns carnavais passados uma campanha que visa proteger a mulher isso o nome da campanha é não é não então vejamos prezados amigos ouvintes da rádio Rio de Janeiro você ir para um lugar você deixar a sua filha ir para um lugar sua sobrinha sua neta em que ela precisa de uma campanha de uma proteção para que ela não seja agarrada para que ela não seja abusada sexualmente é esse tipo de lugar nós já imaginamos que seja um lugar a mulher tem que ir com uma placa ou com algo escrito não é não já diz que aquele lugar é perigoso exatamente então quando a gente cria determinados mecanismos da lei a lei vem em função de que? do que já aconteceu e do que acontece ninguém cria a gente ainda não tem essa visão preventiva então acontece porque uma das etimologias da palavra carnaval é carna vale a carne nada vale a carne nada vale quer dizer quase o que? vale tudo vale tudo se a criatura está ali ela está exposta a tudo então são essas situações que a gente às vezes de uma forma afobada eu acho que é muito afobada mesmo a gente não pensa em consequência então eu faço faz mal eu ser alegre? não eu não posso ser feliz? posso eu não posso relaxar eu não posso brincar? claro que pode mas a questão é em que ambiente e quais são as estruturas que eu vou estar envolvida eu estava até pensando numa figura clássica que a Resportares faz das pessoas dormindo fantasiadas na rua em qualquer lugar na praia em qualquer lugar vamos pensar bem dentro de uma situação sã normal alguém vai se jogar assim? no mínimo vai ter medo de ser assaltado né? ou de ocorrer alguma coisa mas a criatura fica o que? ela não fica feliz ela fica exausta desvitalizada vampirizada né? tem um caso muito interessante relacionado a esse livro nas fronteiras da loucura que um grande amigo meu na época tem uns 8 ou 10 anos mais ou menos o filho dele queria ir pra aquelas lá na Bahia de caretas né? e aí economizou porque o pai falou que não ia dar dinheiro então ele economizou dinheiro e chegou na hora H quando ele fez 18 anos dizendo que ele ia e o pai pensou pensou e falou que ok ele ia numa condição quando ele lesse esse livro nas fronteiras da obsessão nas fronteiras da loucura e que eu iria fazer perguntas pra ele sobre o livro então não adiantava ele falar que tinha lido eu falei poxa mas você me colocou no meio ele falou é e eu quero que você faça pergunta difícil e ficou combinado que ele só iria disso e o belo dia eu cheguei lá pra fazer a prova oral ai meu Deus foi tão engraçado porque eu fui conversando e realmente o menino entendeu porque ele tinha certeza que ele só iria se ele respondesse as perguntas porque isso foi o trato que o pai fez né? ele estudou bem então ele estudou e eu com o livro perguntando o que ele tinha entendido disso o que o capítulo tal abordava e tal e ele respondeu tudo passou e foi e ele ia pra ficar dez dias lá no terceiro dia ele ligou pro pai perguntando se o pai poderia mandar dinheiro porque pra voltar ele não ia conseguir mexer na passagem então ele teria que comprar uma passagem nova e voltou e ele disse o seguinte ele na época tinha 18 anos né? hoje ele já é casado e tudo ele falou que quando ele estava lá que começou a olhar pras pessoas ele começou a imaginar o livro o bastidor espiritual daquela pessoa os bastidores espirituais da rua do povo ele falou que foi dando um pânico nele ele falou meu Deus do céu eu tenho que sair daqui imediatamente porque ele foi registrando fisicamente todas as vibrações que ele conseguia compreender no livro essa questão do carnaval a gente tem que ver também uma busca de portas de saída ou de janela nós vivemos situações de grandes dificuldades estão aí proliferando ao nosso redor e as pessoas veem o carnaval como um momento de extravasar tudo aquilo que está reprimido tudo aquilo que não não conseguiu realizar tudo aquilo que imaginava e aí parte para esses desvarios certo para esses extremos que depois com certeza irão provocar consequências então a gente tem que estar preparado para talvez até expressar alegria alegria deve estar presente em todo o espírito o espírito é alegre e alegre principalmente porque sabe que depende dele encontrar dias melhores então mas ele tem que estar preparado inclusive como Berenice acabou de lembrar certo para aplicar aquilo que aprendeu na sua vida o espiritismo veio para isso certo para nos mostrar caminhos para que nós pudéssemos aplicar em nossas vidas aquilo que aprendemos não adianta eu saber toda a teoria e não fazer não adianta eu não saber nada e fazer certo eu tenho que aprender e aplicar o que eu aprendi com isto nós podemos nos divertir podemos ser alegres mas sem ultrapassarmos as fronteiras da loucura é e no livro no mundo maior do médium francisco canto chavé pelo espírito andré luiz no seu capítulo 14 medida salvadora o andré luiz vai fazer um questionamento muito interessante em relação a essa questão da alegria eles estavam numa discoteca foram prestar um auxílio e o andré luiz ficou assustado que dentro daquela discoteca daquele baile tinha muitos espíritos desorientados alguns perversos e ele fala meu deus as pessoas estão aqui querendo só dançar só se divertir pessoas querendo buscar alegria porque isso e aí ele pergunta meu amigo o que vemos criaturas alegres cercada de seres tão inconscientes e perversos pois será crime dançar buscar alegria constituirá falta grave olha que pergunta interessante é do livro no mundo maior capítulo 14 que é exatamente a pergunta que a gente está fazendo agora para o carnaval a pergunta do andré luiz foi essa vou repetir a pergunta dele meu amigo o que vemos criaturas alegres cercadas de seres tão inconscientes e perversos pois será crime dançar buscar alegria constituirá falta grave e aí vamos ver a resposta do benfeitor espiritual o orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente e esclareceu que perguntas André o ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar pois a alegria legítima é sublime herança de Deus olha o que responde o benfeitor o ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar pois a alegria legítima é sublime herança de Deus e ele continua aqui porém naquela discoteca naquele baile o quadro é diverso o bailado e o prazer nesta casa significa um declarado retorno aos estados primitivos do ser com iniludíveis agravantes deviciação dos sentidos observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio mas assumindo a atitude de que muitos símios talvez se pejassem todavia esteja longe de nós de qualquer recriminação lastimêmolos simplesmente são transfugas sociais e na maioria rebeldes a disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres muitos deles são profundamente infelizes precisando da nossa ajuda e compaixão procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer fracos perante a luta mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram merecem serem amparados fraternalmente então bastante clara aí né Luiz bastante clara mas é isso que nós estamos falando a alegria em si é algo positivo nós não podemos não devemos ser tristes macambuzios certo não pelo contrário nós sabemos o que somos para que estamos aqui como devemos enfrentar as nossas dificuldades e não buscarmos fugas alternativas para que nós possamos compensar as nossas dificuldades através de atitudes de comportamentos que depois nos trarão consequências é lei de ação e reação né toda ação tem uma consequência então nós não avaliamos essas consequências nós fazemos por impulso e é aquilo que nós citamos aqui ao início que Joana aborda Joana de Angeles aborda muito muito positivamente no livro amor imbatível amor quando fala de comportamentos autodestrutivos é isso é disso que nós estamos falando comportamentos autodestrutivos ô Deusa no livro nas fronteiras da loucura que está sendo a base aqui do nosso programa tem um caso eu vou contar rapidamente um pai estava o pai a mãe e a filha no carnaval de rua do Rio de Janeiro e alguns mascarados se aproximaram começaram a fazerem umas brincadeiras o pai num primeiro momento não reagiu mas esses mascarados começaram a cometer abusos em relação a esposa e a filha nessa hora ele perdeu completamente o controle o equilíbrio começou a falar palavras ofensivas contra os homens e fez menção de reagir quando ele fez isso os espíritos bons que estavam ali tentando proteger da equipe de doutor Bezerra tentaram intuí-lo a não reagir ia se afastar procurar um policial mas ele não estava em sintonia ele tentou a reação um dos mascarados puxou uma faca enfiou essa faca no abdômen dele e ele veio a falecer veio a desencarnar de forma trágica na frente da esposa e da filha e doutor Bezerra de Menezes diz depois que ele não precisava ter desencarnado assim ele tinha comprometimentos do passado estava previsto uma desencarnação dolorosa mas não daquela forma então a gente repete estar num lugar como esses a gente está se colocando em situação de risco doutor Bezerra diz que é correr riscos desnecessários o evangelho nos fala dos tormentos voluntários quantos tormentos eu faço agredindo meu corpo agredindo meus relacionamentos porque a gente sabe que nesse período também quantas separações e uniões inadequadas acontecem relacionamentos irresponsáveis e aí a gente às vezes pensa mas aí está na programação recarnatória não está é um uso que eu faço do meu tempo da minha vida do meu raciocínio complicando complicando e às vezes eu não complico só a minha não eu complico a do outro também porque eu acabo assim instigando no outro o que a Joana chama do lado sombra o que Jesus falava da pior parte então assim é essa responsabilidade social mesmo da minha vida da do outro que eu tenho que começar a pensar e até o estímulo eu penso em outras questões também o estímulo que a gente dá para que o outro não se organize porque eu já ouvi falar assim puxa mas a sociedade é muito organizada para o carnaval tudo bem porque então essa organização não é transposta para outros setores da vida aproveitar isso e outros momentos como a Luísa falou de alegria a gente pode ter sim momentos coletivos de alegria de êxtase diante de uma de algo construtivo para os diferentes segmentos não há necessidade de um descuido de um relaxamento moral para a gente ser alegre e feliz a alegria é essa sensação que o que eu sinto na rua eu posso sentir num templo eu posso sentir na minha casa será que nesses momentos a alegria que eu sinto na rua eu sentiria na minha casa eu traria aquela expressão de alegria para o meu lar eu traria essa expressão de alegria diante de Jesus no templo então se eu tenho que procurar máscaras ou justificar muito é sinal que na minha consciência a coisa não está muito bem Berenice Lima suas considerações finais é que nós espíritas nós seres encarnados nós podemos ir em qualquer lugar que eu estou lendo aqui várias pessoas fazendo alguns comentários né a doutrina espírita ela esclarece o indivíduo o ser imortal a responsabilidade é de cada um cada um tem que ir no lugar que acha que vai ser bom para você né então o lugar que a gente vai onde se precisa ter estímulos para com relação a bebida para que a pessoa deixe passar algumas coisas porque no crivo da razão não passaria se tivesse sóbrio então por si só já é um local duvidoso de você estar então cada um é que tem que fazer uma avaliação se aquilo realmente vai contribuir como a deusa falou aquilo vai te dar uma plenitude ou vai te dar uma exaustão quando você sai dali você está reorganizado refeito ou você está exaurido porque a doutrina espírita ela vem para esclarecer nos dando responsabilidade nas nossas escolhas e a nossa energia que nós produzimos são os fluidos nós vamos ter que dar conta de como nós gastamos a quem nós alimentamos a Francisca Liduína lembra de outro bloco de carnaval importante que é o bloco da comérgia isso o encontro 40 anos e do ENEF os grupos de mocidade espírita e da família espírita se reúnem durante o carnaval para celebrarem esse momento de união claro respeitamos aqueles que optam por estarem curtindo o carnaval mas é never nosso esclarecer dentro da visão espírita que o mais saudável o melhor realmente são as reuniões em que as pessoas procuram se confraternizar de uma forma alegre divertida e saudável sem os riscos como diz doutor Bezerra desnecessários que o carnaval que nós conhecemos ainda hoje nos impõe Deus as suas palavras finais é que a gente possa realmente aproveitar com Jesus esse grande feriado e ou viajando onde estivermos que a gente pense assim Jesus é minha companhia e com certeza a gente sairá muito bem Aloysio Guigino depois de tudo isso que nós falamos aqui eu acho que fica muito claro o seguinte não é proibido brincar o carnaval mas que haja um equilíbrio nas nossas atitudes nas nossas companhias nos nossos ambientes com isso nós estaremos num ambiente de alegrias estaremos aproveitando e estaremos bem sem nos expormos a essas consequências terríveis ao final então um abraço pra Patrícia Colodete que estava com a gente ela falou assim vai falar desse tema de novo falou na quinta-feira eu falei quanto mais falar melhor vem pro nosso bloco de segunda também tenho certeza que vocês gostaram mandar um abraço pro querido amigo irmão Luiz Felipe Coelho para sua mãezinha Ângela para a Sônia Maia para a dona Adalgisa a Pathy Figueiredo Beto Orlando Cristal Rangel todo mundo que nos acompanha olha a infinidade de pessoas aqui o pessoal de São Paulo fala Berenice não minha amiga que está mandando a Cileide Moraes estão todos convidados para participar do nosso ENEF no grupo espírita Maria de Nazaré em Rio Bonito vai ser maravilhoso com certeza com muita alegria são os blocos da paz blocos do estudo blocos do amor tem espaço para todo mundo e nós temos que fazer as nossas escolhas um abraço pro pessoal de São Paulo que está nos ouvindo muita gente de São Paulo aqui gente do Recife um grande abraço de todo o Brasil a Rádio Rio de Janeiro chegando em todos os cantos venha conosco participe da Rádio Rio de Janeiro participe do bloco do Clube da Fraternidade mantenha a Rádio Rio de Janeiro forte contribua nós precisamos de você e você precisa também da Rádio Rio de Janeiro todos nós precisamos muita paz um carnaval de muita paz a todos debate na Rádio Rio Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro